Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 4 ações para comprar em julho com foco aonde? Nos dividendos, com foco na sua aposentadoria, pra fazer aquela grana no seu futuro aí, aquela grana no bolso. Então vamos falar aqui de 4 ações que tem recomendação para comprar agora, pra comprar em julho com foco em dividendos. Tá legal? Você que tá começando, eu adoro dividendos, e eu acho que você também, esse tema aqui é maravilhoso pra você fazer o que? A sua aposentadoria. Ações pra sua aposentadoria. Ou seja, pra levar pro final da vida na carteira e ganhar dinheiro. Dividendo, ou seja, lucro da empresa no seu bolso. Porque o que é dividendo? É uma parte do lucro. Então você é sócio de uma empresa gigantesca, que tá na bolsa, aquela empresa fala, vem, eu quero você como sócio, sócia. E aí você investe seu dinheiro, só que você também vai ganhar. Como? Tô dividendo ali uma parte do lucro que é colocada pra você, acionista, tá certo? Agora, e pra aposentadoria, melhor ainda. Nós viemos falar aqui 5 ações faladas. Atenção, estude. Coloca grande aqui, Renan. Estude, que é pra você aí, meu amor. Nós trazemos informações, eu trago aqui mastigado, eu faço um estudo completo pra trazer pra você. Agora você tem a obrigação de apertar o botão na hora de comprar e saber o que tá fazendo. Tá legal? Antes de mais nada, eu queria pedir o seu like no vídeo como forma de agradecimento. Eu venho aqui com o maior prazer, conteúdo gratuito sempre vai ter. Mas eu peço, meu amor, que você compartilhe, que você dê o like, porque você favorece, você me ajuda nesse canal tão importante a crescer mais e mais. E também já vem aqui, se inscreve no canal pra você ver vídeos, os próximos vídeos, e ativa as notificações. Tá legal? Vamos comentar a nossa primeira ação, recomendada por analistas, que tá aí, né, tem muito analista comentando, que é a Aureen 3, o código é A-U-R-E-3. Agora, vamos falar quem é ela? É importante saber. A Aureenergia é uma das maiores plataformas de energia renovável do Brasil, atuando em soluções e comercialização de energia. A operação é focada em matriz energética limpa, com uma das maiores capacidades instaladas do país, volta pra mim, energia renovável, sim, nós vamos falar muito disso, é muito importante, né, e a Aureen, que vem aqui, faz isso, né, se preocupa em focar numa matriz energética limpa, tá legal? Com uma das capacidades maiores instaladas do país. Agora, vamos falar o quê? Os indicadores, vamos ver, vamos dar uma olhadinha, se de fato faz sentido. Coloca pra mim na tela, Renanzinho, olha lá o que a gente vê aqui, ó, a Aureen, uma ação hoje, R$14,28, ou seja, com R$15, você já pode ser acionista da Aureen. A valorização, subindo 16,08% nos últimos 12 meses, o PL 4,91, volta pra cá. Quem tá aqui no meu canal, né, Renan, a gente explica toda vez por quê, pra você não errar. O que é PL? É o preço da ação sobre o lucro da empresa, tá legal? Está em 4,91, ou seja, você demoraria aproximadamente 4 anos e 91 para recuperar o seu dinheiro de volta que você investiu na Aureen. PL excelente. Agora, na tela, Renan, vamos voltar? Olha lá, o PVP 0,92 e o dividendo de entregue, bom dividendo, 10,50%, volta pra cá. P sobre VP. Imagina que eu te ofereço aqui a minha casa, tá legal? Por R$300 mil, a casa vale R$300 mil, certo? Então o preço está justo, esse P sobre VP seria igual a 1. Agora imagina que a minha casa vale R$300 mil e eu estou te oferecendo por R$200 mil. está com desconto, ou seja, PVP abaixo de 1 significa que a ação está barata, está descontada perante todo o valor que aquela empresa tem, todo o valor patrimonial, tá certo? Está descontado, R$0,92, a gente vê aqui, abaixando um pouquinho a cotação, olha lá, nos últimos 5 anos a gente vê a cotação aqui já bateu, um valor aqui no topo maior, né, e agora ainda descontada. Seguindo aí a gente vê evolução, volta pra cá. Antes de eu falar, evolução. Pessoal, eu quero saber o seguinte, essa empresa cresce o lucro, o lucro está constante, ela é uma boa pagadora de dividendo, ela tem um patrimônio crescendo, a receita, ou seja, o dinheiro que ela de fato põe no bolso, que a receita dela entra positiva, aumenta, e aí é por isso que eu trouxe essa questão da evolução do patrimônio. Coloca pra mim na tela, Renazinho, olha lá o que a gente vê nos últimos 5 anos. O patrimônio cresceu, a receita líquida vem positiva ali, né, na linha verde, e o lucro líquido também positivo, isso é muito importante. Volta pra cá, não gosto de empresas que devem, empresas com dívidas absurdamente, ah, Carol, mas aquela empresa está devendo, ela vai voltar. Não sei, às vezes ela está devendo, mas ela não consegue se recuperar. Então, pessoal, atenção aqui, a empresa tem que ter lucro, a empresa tem que estar com uma receita positiva, a empresa tem que ter a dívida equilibrada, isso é fundamental, na minha visão, para o investidor, principalmente o investidor iniciante. Às vezes o investidor iniciante vai lá, quer ser super-herói da bolsa, não dá certo, vai nas empresas consolidadas. Ainda falando da Aure, da Aure, olha o que a gente vê, uma das maiores plataformas de energia renovável, como eu disse, muito importante, uma das maiores capacidades instaladas do Brasil, matriz de energia limpa, tem um portfólio diversificado e um setor que também tem a regulação. Então, sim, acho uma boa empresa, e aí você vai me perguntar se eu tenho na carteira, eu ainda não tenho, mas acho sim que é uma empresa que está com um foco positivo, vem mostrando solidez, vem mostrando bons indicadores, tá certo? Agora vamos para a nossa segunda empresa, que tem sido muito comentada, recomendada nesse momento, tá legal? Que é a Vale. A Vale é uma mineradora brasileira formada como sociedade anônima de capital aberto e negociada com o código Vale 3. Sua principal atuação é a extração de minerais e a comercialização relacionada aí metais básicos, carvão, minério de ferro, infraestrutura. Olha lá, além da sua principal atuação, a companhia maneja empresas de terminais marítimos, portos, ferrovias e logística. E opera aí no ramo de energia elétrica e siderurgia, volta pra cá, a Vale, que é uma gigantesca mineradora. Ela que, quando a China mostra resultado positivo, mostra ali uma evolução da economia, quem que está ali fornecendo minério para a China? A Vale. A Vale é muito grande e poderosa, tá gente? Agora, muita gente perguntando, a Vale está 65, vale a pena? A Vale está 68, você tem, na minha visão, está descontada pelo que ela já chegou. A Vale chegou a bater 100 reais, né? Então, é uma empresa consolidada, mas, tem que só pôr um aspas aí, ela é uma empresa de, né, uma commodity. Por que que eu estou falando isso? Porque commodities tem ciclos, tá certo? A gente vê, às vezes, um boom das commodities, ou seja, tem uma negociação grande, mas, às vezes, elas também caem, depende muito do quê? Do setor, do ciclo econômico. Então, a gente tem que saber isso, que é um setor que tem aí seus ciclos positivos, é uma empresa cíclica, tá certo? Mas, é uma empresa muito consolidada, se não, é uma das, está entre as melhores aí do Brasil. E por que muitos analistas estão recomendando a Vale? Por alguns motivos. Primeiro, retomada aí, mais forte da atividade industrial na China, como eu falei, a Vale se favorece perante a isso. Distribuição de dividendo, tá certo? A Vale vem pagando bons dividendos e ainda se mantém aí, como bem, né, como bem vista nesse sentido pelos analistas, tá certo? Nesse momento com o preço que está. E também, uma questão de recompra das ações e uma possível segmentação ou lançamento inicial da unidade de metais básicos, o que pode destravar valor para a Vale. Tá legal? Vamos dar uma olhada. Investidor 10. Olha o que a gente vê aqui da Vale 3, né? Hoje, olha lá, ação R$66,24. Caiu aí nos últimos 12 meses, 4,26%. PL, excelente, 3,65%. PVP, 1,59%. Acima de 1. Mostrando que está cara, mas na visão dos analistas, valendo a pena, nesse momento. Dividendio de 8,59%. A gente vê no gráfico aqui nos últimos 5 anos, olha lá a Vale, né? A gente viu que ela sofreu um impacto muito grande em 2019, com aquela tragédia, infelizmente, que aconteceu ali em Brumadinho. Depois ela volta ao normal. Veja, ela sofre aí ciclos de variação, mas ela ainda está longe, né, do topo que ela já bateu. Volta pra mim. Carol, mas a empresa está caindo a valorização. Vou comprar? Sim, às vezes a gente compra empresas que estão caindo. Claro que eu vou olhar se está desvalorizando muito, tá certo? Mas no caso aqui da Vale, ela tem uma perspectiva de melhor, uma perspectiva de bons dividendos, uma perspectiva de compra, agora, segundo recomendações dos analistas que podem fazer isso, que eu trago aqui. Mas, coloca grande aqui pra mim, Renan. Não compre baseado só nisso, tá certo, meu amor? Estude a sua carteira, tá? Vamos dar uma olhadinha pra baixo. Alguns indicadores aqui, olha lá, dívida equilibrada da Vale. A gente vê aqui também uma margem líquida que é importante, né, que é o que ela põe de fato no bolso aí de grana, 38,57%. A gente vê aqui que a empresa está crescente na receita nos últimos 5 anos, 9,70%. Então, tem bons indicadores. Volta pra cá. Pessoal, você que quer saber mais, você que quer de fato escolher as melhores ações, de fato escolher os melhores fundos imobiliários pra investir, eu vou comentar aqui da comunidade Eu Vivo de Dividendos, que é a minha comunidade, vou deixar aqui na descrição um link, aonde você de fato vai estar comigo, tá certo? Eu vou te ajudar, eu vou mostrar ali minhas compras, vendas em tempo real, notícias do dia, notícias importantes ali da economia, e você vai ter bônus. Você que quer, ah Carol, eu tô começando, eu não tenho muito tempo, não tenho muita grana, eu quero começar, é pra mim? Sim. Porque você vai ter recomendações, carteira recomendada por analistas, fundo imobiliário exclusivo pra você que é da comunidade, de fundos imobiliários e ações pra comprar, e também mentorias comigo pra que você tire suas dúvidas, pra que você aprenda, pra que você estude, não é um curso. Carol, mas é um curso? Não é, por quê? Curso a gente põe lá dentro. Tem mais de 120 aulas gratuitas pros alunos estudarem, renda fixa, renda variável, declaração de imposto, tudo isso. É uma comunidade, você vai ter contato com outras pessoas, tem o grupo ali que você vai ter contato com a minha equipe, comigo, e vai ter o grupo que você tem contato com outras pessoas que já estão investindo, que já estão vivendo em dividendos, que já estão buscando a famosa aposentadoria, gente. Não dá pra depender de INSS, tá legal? Você que quer ter uma boa aposentadoria, começa agora, e é por isso que eu quero te convidar pra comunidade ao vivo de dividendos, tá aqui embaixo. Só chegar, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tô começando, vem também, tô aqui pra isso, tá bom? Vamos pra nossa terceira empresa, que é o Banco Bradesco. Pessoal, Banco Bradesco, que passou aí um momento que teve quedas, e teve gente que saiu vendendo, teve um dia que caiu 15%, eu aproveitei pra comprar. Por quê? É um banco gigante, tá? BBDC4, é um banco, é a sigla do banco. É um banco gigantesco. O Bradesco é um banco que vai se adaptar a esses problemas, a essas mudanças. Por que caiu? Carol, mas por que caiu o valor da ação no Bradesco? O Bradesco passou um momento ali de inadimplência, de clientes duvidosos. Teve que aumentar o dinheiro, falar, opa, vou pôr do meu caixa, pra se eu tiver problema com provisões, com pessoas que não vão pagar, clientes que não vão pagar. Colocou do bolso. Mas, ah, o banco vai falir, o banco tá mal, o banco é hora de vender? Na minha visão, não. Eu tenho o Banco Bradesco, não pretendo vender, comprei na queda. Inclusive, quem tava aqui no meu canal e me acompanhou, sabe que eu falei isso, e o Banco Bradesco, que já, vou mostrar aqui, que já subiu, aí não está tão barato como já esteve há uns meses atrás. Então, gente, é um banco gigante, tá entre os quatro bancos aí maiores, né, no setor privado. Vamos falar um pouquinho aqui, olha lá, a data de hoje, né, a gente vê aqui, 16,59, uma ação tava abaixo de 15, valorização, 2,05 pra cima, ou seja, já volta a valorizar, PL excelente, 9,13, olha aqui, o PVP tava abaixo aqui, tava abaixo de zero, chegou a bater menos de 0,90, e olha agora, 1,09, ou seja, já subindo, já voltando a um preço aí honesto, né, justo do valor patrimonial, dividend, entregou, 6,05%, a gente vê a cotação ainda aqui do Bradesco, nos últimos cinco anos, veja, cai aqui, né, na pandemia, todas as empresas caíram, os bancos não foram diferentes, depois já volta o normal, oscila bastante, olha que a queda que teve em 2003, essa derrapada, foi aqui que muita gente vendeu, e agora já tá voltando a subir, tá legal? Lembra que eu falei do patrimônio? Põe na tela, Renazinho, olha lá, o patrimônio líquido da empresa tá mantendo, a receita líquida dela aqui sobe já em 2021, tá colocando mais dinheiro no bolso, a gente vê o lucro líquido constante, né, não caiu, não despencou, então volta pra cá, pra mim, nenhum motivo pra ficar desesperado, e sim, tem analistas recomendando compra do Banco Bradesco. Carol, você tem na carteira? Sim, tem o Bradesco na carteira. Agora, eu vou falar de uma última ação, que tá sendo muito comentada, para dividendos, tem recomendação pra juros, de compra, e agora eu vou falar uma última empresa, a nossa quarta empresa, que é uma recomendação do UBS, é a Vivo, para dividendos, os analistas estão falando para dividendos, e pra comprar em juros. vamos saber o seguinte, por que a Vivo, né, e aí o que a gente vê aqui, olha, a Vivo, teve um aumento, aí de lucro, tá certo? Segundo os analistas, ela teve um rendimento, né, atraente, do fluxo de caixa livre, que é importante, aumentou o lucro, né, da companhia, outro ponto importantíssimo, e também, ó, eles estão estimando um dividendo na casa dos 6% no curto prazo, esperando que suba os dividendos pra 7% em 2025, e pra 8% em 2026, o que é importante. E outro fator que também tem que levar em consideração, foi a diminuição das despesas, com depreciação, amortização, e operação sólida, operações sólidas em todas as unidades da Vivo, volta pra mim, diminui despesa, aumenta lucro, aumenta receita, e tem uma expectativa de aumento de dividendo, na visão dos analistas, é uma empresa que tá, sim, crescente, é uma empresa que tá num setor de telefonia, é um setor que todo mundo utiliza, é um setor considerado, né, perene, a gente hoje é difícil, né, como é que vive sem telefone? Não existe. Não existe? Quando tem smartphone na mão, todo mundo sai, usa 4G, não se encontra. Exatamente, e a Vivo que a gente sabe que é, sim, muito conhecida. Vamos dar uma olhada nos indicadores, olha a cotação lá, né, na tela, 43 reais hoje, teve uma queda na valorização, cai 2,30%, PL 17,18%, acima de 10, PVP em 1,04%, e pagou dividendos de 4,98%. Se a gente continuar aí no gráfico, a gente vê a cotação, a Vivo, que teve um momento muito positivo aqui em 2022, ainda, agora, cai um pouco o valor, e está, que a gente já teve, né, uma cotação mais alta da Vivo. PVP, Carol, está acima de 1, os analistas não vão recomendar? Eles recomendam, tá, gente, eles acham que o preço da ação está ainda descontado pelo que a Vivo pode apresentar no longo prazo, tá certo? O que que eles estão vendo? Dividendos, eles estão vendo que aposentadoria, eles não estão vendo só o curto prazo. Então, para eles, a Vivo, devido a esses fatores que a gente falou, teve recomendação de compra pelo UBS, que é um banco extremamente sólido, extremamente de confiança, e realmente a empresa vem apresentando melhoras. Seguindo aqui, a gente vê os indicadores, né, do da Vivo fundamentalistas importantes. O que que a gente vê aqui, né, dívida líquida sobre o patrimônio equilibrada, tá, em 0,20. A gente vê aqui que a empresa tem uma margem líquida de 8,43%. A gente vê aqui também, a gente vê aqui um ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido de 6,05%, volta pra mim. Você que não entendeu, Carol, o que que é PL de uma forma assim? Eu falei lá na primeira ação, volte o vídeo, tá certo, meu amor? PVP, PL, a gente aqui não consegue trazer todos os indicadores, mas lembra, os principais a gente fala lá no começo do vídeo. Carol, você tem Vivo? Eu vou falar aqui pra vocês o que não me atrai na Vivo, tá, eu não tenho na carteira, mas, a margem líquida dela, abaixo de 15, pra mim, 8,43%, uma margem ainda baixa, um PL acima de 10, em 17,18, né, eu tô vendo aqui por uma questão estrategicamente minha, tá, e o ROI da empresa, 6,05%, eu gosto, volta pra cá, eu gosto de ROI acima de pelo menos 10%, que é o retorno que a gente tem investindo na empresa, porque nós, acionistas, a gente quer retorno, a gente quer ter grana no bolso. Esse ROI, 6,05%, aqui, não me atrai, tá, gente? Então, a telefônica, né, a Vivo, que vem mostrando, como a gente vê no gráfico, põe pra mim, a evolução do patrimônio, né, ela tem aí patrimônio, né, líquido que é importante, a receita líquida também, crescente, vindo bem, o lucro também, nos últimos 5 anos, mas, volta pra mim, na minha opinião, nesse momento, eu vejo outras empresas, na minha carteira, eu vejo outras empresas, melhores, para dividendos, porém, os analistas estão recomendando bastante, a gente vê bastante recomendação da Vivo para o mês de julho, tá certo, meus amores? Agora, eu quero saber de você, você que está aí, investe em uma dessas empresas, poxa, Carol, eu invisto na Auron, coloca aqui embaixo, Carol, eu invisto na Vivo, comenta aqui embaixo comigo, qual dessas 4 ações você investe, já tem ali, na sua carteira, certo? Um beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro, agradece, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.